Nossa senhora! Meu Deus! Boa Adriana! Não! Não! Meu Deus! Inacreditável, cara! É, Adriana? Ah... Bom portão, família! Man! Meu Deus! Meu Deus, Bubba! Puta que pariu, velho! Por que você vai tentar dar esses mindgame não abertos, cara? Ah, ele errou o DH, mano! Puta que pariu! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, o que o Bubba fez, velho? Acho que ele vai tomar os Quadscape, velho! Ah, Cannibal, você tá de brincadeira, né, mano? Eu só queria falar que o Botanic, No Ones e o Kit Roxo fizeram a boa, mano! Eu levantei os cara muito rápido ali! Ah, não! Ah, não! Terminou, Zé! Ah, não morri! Para de, cara! Para de, cara! A gente tem um superior do Gabriel, velho! Ah! Não, 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 não. Não perdeu? Valeu, fengue. Nossa, fengue é muito monstro. Nossa, artista. Nossa, recebi um sedex, monstro. Dá pra popar, ela virou em mim. Nossa, socorro aqui é o Bezo. Sai do Bezo safe. Meu Deus. Abre. Ai, ai. Melhor salvar, né? Vai matar. Vou fingir que vou pro portão e vou check. Ela seguiu minha marca, ela seguiu minha marca. Perfeito. Blade do céu. O Blade deu o dupper? Eu tô no check aqui. O Blade deu um abraço na Speed. Nossa, ainda bem que ela é muito brother. Consegue isso aí? Eu pego a hatch. Sim, 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 eu consigo. Qual em mim? Ela foi check? Veio, veio, veio. A gente saiu insta. Ela errou. Nice, saí. Meu Deus. Nossa. Ha, 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 ha. Oxi, bot. Sai. Ah, bot burro, velho. Ah, o bot quase tomou hiu-tech, velho. Saiu. Mano, o bot saiu, velho. Inacreditável. Mano, o bot saiu. 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 Ele quebrou a pallet? Ah, quebrou, né? Me arrastou. Ah, eu vou de base. Os dois tem lanterna? Dá double flash lá embaixo no base? Se tiver lanterna? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Dá, dá, dá. Vem, demo, pra escada. Vem. Agora. Ih, ele já tá olhando pra escada. O cara é ligeiro. Ué? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pera, ele tomou? Tomou. Demo, demo. Ué, sai, sai, sai. Ah tá, eu pensei que você não chegava. Meu Deus, inacreditável. Não, brincadeira com o Nemez satal, mano. Nemez, eu abro, mano. Eu abro. Beleza. Não. Ah, não bampei em nada. Árvore mole. Ué? Não. Tracari sai pelo outro? Nice. Milho muito forte, mano. Roche, deixa eu ver. Mano do céu.